Senhor que queres que eu faça, Senhor que queres de mim, mostre-me os teus caminhos, Senhor que queres de mim. Senhor que queres que eu faça, Senhor que queres de mim, mostre-me os teus caminhos, Senhor que queres de mim. Senhor que queres de mim, mostre-me os teus caminhos, Senhor que queres de mim.